Olá, boa noite. A Secretaria da Fazenda do Ceará comemorou hoje 180 anos de fundação com uma solenidade de reinauguração do novo Centro de Memória e a apresentação do selo dos Correios em alusão à data. Para comemorar os 180 anos da Secretaria da Fazenda do Estado, a Regional dos Correios produziu um selo que traz a imagem atual da sede administrativa da Cefaz. Localizado no município de Fortaleza, entre as avenidas Alberto Nepomuceno e Pessoanta, o prédio que hoje cedia as atividades do fisco estadual foi inspirado nos palácios da cidade italiana de Veneza. Com dois pavimentos, o prédio foi a primeira estrutura de valor arquitetônico no Estado a utilizar a técnica de concreto armado. Inaugurado em 1927, o Monumento Histórico é um projeto do engenheiro cearense José Gonçalves da Justa e tem em seu estilo eclético uma combinação de vários elementos da arquitetura. E o selo deste patrimônio histórico irá compor o acervo do Museu Nacional dos Correios em Brasília. Foram confeccionadas 5 mil unidades, essas 5 unidades nós repassamos para a Secretaria da Fazenda, que eles vão utilizar nas suas correspondências para todo o Brasil e o mundo. O lançamento ocorreu em uma sessão solene que contou com a presença de secretários de Estado, autoridades e convidados. O secretário da Fazenda do Estado ressaltou algumas atividades da Cefaz nos últimos anos, como os investimentos em tecnologia. Nesses últimos 10 anos, por exemplo, nós investimos aproximadamente 300 milhões de reais para poder sair do manuseio das informações estritamente mão a mão, nota a nota, portanto vindo para sistemas. E é por isso que aqui em cima, neste prédio do auditório, nós criamos salas de tecnologia para poder treinar os auditores nesses nossos sistemas. Como parte das comemorações, também foi inaugurado o Centro de Memória na sede da Secretaria. Este Centro de Memória irá abrigar o Museu Histórico da Secretaria da Fazenda de como se deu a evolução das atividades tributárias no Estado com os avanços tecnológicos, abrigando alguns documentos, mobiliários e maquinários antigos utilizados desde a implantação do órgão. Durante a solenidade, foi reaberta a galeria de fotos dos ex-secretários da Fazenda do Ceará, importantes personalidades que contribuíram para o desenvolvimento econômico do Estado. A Secretaria da Fazenda tem uma história neste país, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará tem uma história muito importante, porque tem sido sempre líder em modificações, tem sempre sido líder em trazer novos métodos de arrecadação, novos métodos de acompanhamento da receita e o corpo técnico da Secretaria da Fazenda tem sido sempre muito competente.